O caderno... Oh, está lá em baixo. Volto já. Tadam! Eu disse que... Ah! Ah, é só leijão muito! Vamos começar do início. Tag 2. Eu hoje vou fazer uma tag muito criativa que anda aí pelo YouTube. Andava. Era 2011. Chama-se My Life in Letters, que quer dizer a minha vida em letras. E para cada letra do abcedário, eu tenho que dizer uma palavra que tem a ver comigo. Só para avisar que eu sou o abcedário, mas há certas letras que eu não sabia o que pôr, por isso. Vamos apenas esquecê-las. Bora lá começar! A é para Ana, que é o meu nome. B é para batatas fritas, porque eu adoro batatas fritas. B também é para BEM, que é o nome deste canal de que eu tanto adoro. C é para Chocapique, que é quase o meu pequeno almoço todos os dias. C também é para cabelo, porque eu adoro que me mexam no cabelo. Ah, é tão bom! D é para desastrada, porque é o que eu sou. E é para escrever. Eu sempre adorei escrever, tenho muitos de histórias espalhadas. E eu acho que escrever é mesmo algo bom. Faz bem, sabe bem. Eu gosto muito. E também é para estrelas e espaço. Eu colei estrelas que brilham no escuro, no meu teto. E sempre que eu vou dormir e desligo as luzes, fica tudo a brilhar. Ah, é tão giro! F é para fandoms, porque eu tenho imensos fandoms. Embora ser um bocado complicado estar num fandom, é muito divertido. E se tu não estás em nenhum, eu aconselho-te. E é para gelatina de mirtilo. Eu não sei se vocês alguma vez provaram, mas é tão bom! H é para Hufflepuff, que é a minha casa do Harry Potter. E é para internet, que é onde eu passo a minha vida inteira. E também é para imaginação. Imaginação é algo essencial. Como é que alguém é capaz de viver sem ter uma imaginação? L é para Londres. Sempre adorei esta cidade, não sei porquê. E eu já fui lá uma vez e eu só quero voltar. M é para meias! Adoro colecionar meias. Tenho aqui um monte de delas. Estas aqui têm arco-íris. N é para não, que foi a minha primeira palavra. O é para olhos, porque eu tenho uma grande fobia a olhos. Eu não gosto de nada que as pessoas falem de olhos ou façam assim. E uma palavra que também começa por O e tem a ver com olhos é óculos. Não é divertido, mas pronto. P é para Portugal, que é onde eu vivo. P também é para pôr do sol, que eu acho que é a altura mais bonita do dia. Q é de quarto. É um sítio tão... eu. Tenho as coisas que eu gosto e é aqui onde eu passo a maior parte do meu tempo. Então sinto-me bem aqui. R é para rir, porque eu adoro fazer-se pessoas rir. S é para sonhos, porque eu sempre tive muita curiosidade em saber como é que os sonhos funcionam. E os meus sonhos costumam ser muito estranhos, mas interessantes por isso. T é para tempo. Estou sempre a querer voltar atrás no tempo e a sempre a ver coisas de quando eu era pequena. E também tenho um bocado de medo do tempo, do futuro, de crescer. Mas eu estou a melhorar nisso. Antigamente eu era bem pior. U é para ukulele. V é para vídeos. Além de estar sempre a ver vídeos de outras pessoas, também estou sempre a fazer. E também publico para vocês. W é para o Indy, que é a minha porquinha da Índia. Y é obviamente para o YouTube, que é o meu site preferido. E é onde vocês estão agora a ver. Uau, isto é estranho. Z é para zzzz, de dormir. É pronto, é isso. Sinta-se à vontade de fazer uma vocês mesmos. Pode ser com uma resposta em vídeo. Espera aí se eu não existe. Ou pode ser lá em baixo nos comentários. Façam como quiserem. Sejam criativos. Divirtam-se nestas férias. Porque elas já estão quase a acabar. Ei, eu não devia ter dito isto. Tchau.